Fala pessoal, tudo bom? Vamos fazer hoje um vídeo rapidinho, dando três dicas legais de interpretação para a câmera. Se você gostar desse vídeo, tem a versão completa dele, com quase 11 minutos, um bate-papo mais extenso, onde a gente entra em alguns detalhes, que nesse vídeo nós não vamos entrar, beleza? Lembrando que eu sou o Daniel Lopes, sou diretora e roteirista. E eu sou a Adriana Pires, atriz e diretora. É isso aí, bora lá. Então, três dicas rápidas, Adri, para quem está estudando interpretação para a câmera. Então, primeira coisa, pratique. Faça muito, se grave, grave em casa. Tente encontrar esse tom natural, que é o estilo de agora, tá? Exatamente. Praticar, grava-se, assista-se, junte com um grupo de amigos. E tente pegar uma cena de filme, série como referência e grave isso para você, para a pessoa ir se desenvolvendo. E o que já leva a gente na segunda dica, assista muitos filmes brasileiros, séries recentes, de 2019, 2018, 2017. Porque assim você também vai ter o termômetro de qual é esse tom. É, o mercado muda muito rápido e você tem que ficar antenado no que está sendo produzido agora. Não adianta ter visto filmes antigos, tal, isso não adianta, né? Isso é bom, mas não é o foco agora, né? Claro, e não esquece de assistir coisa brasileira, porque a pessoa fala, ah, estou vendo tudo o que é... Exatamente, acho que o nosso foco é esse, filmes, séries brasileiras, né? Não adianta ver coisas estrangeiras, óbvio, é ótimo com repertório, mas a gente está falando de Brasil. E acho que a última dica é o quê? Entenda o seu... Perfil. Perfil. Que é sempre isso, que é entende o que você fotografa, o que tem a ver com você, como as pessoas te imaginam. E o perfil é uma questão de fora para dentro mesmo, é a primeira visão que as pessoas têm. Qual que é a imagem que você projeta no primeiro momento. Exatamente, que tem a ver com como você se veste, como o seu corpo se comporta, como você fala, né? Tem a ver com as suas redes sociais, tem a ver com aquilo que você externa para as pessoas. Exatamente, porque isso é muito importante, porque afinal, a pessoa estuda para entrar no mercado. Você vai entrar no mercado através do seu perfil, né? Então, se você é o cara loirinho, fortinho, não vão te chamar para fazer o cientista, vão te chamar para fazer o surfista. Então, acho que uma dica extra, não brigue com o seu perfil. Exatamente, é. Acho que é isso, é um vídeo curtinho, gente, com três dicas rapidinhas. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre isso, você pode assistir aí o vídeo completo, o link dele vai estar na descrição desse vídeo ou em algum outro lugar aí onde você estiver assistindo a gente, beleza? Sigam a gente no Instagram, nas redes sociais e nos vemos logo. O meu Instagram é danlopes1980 Adripires33 Beleza, desculpa aí. Valeu, gente!